Mãe, está tudo pessoal, vambora para um resumo fraquinho Olha, este é o Rambo, anda à procura do gato dele E esta cota está-lhe a dizer que aquela merda não é um gato É um sapato sem cordões Ele fica maluco com esta nova informação E a cota acaba por mandá-lo foder Ele decide bazar e quando está a sair daquela vila Parece-lhe a Bófia Ele diz que andava à procura do gato Mas que afinal era um sapato, aquela merda E o Bófia com pena, deu-lhe boleia para fora da cidade O Bófia vê que ele está a voltar, já está a ficar fudido E depois de lhe passar uma multa por causa daquele cabelo Decide prendê-lo E tomam a decisão de lhe foder as beiças E com razão E começam-lhe a massajar o pescoço E ele nesse momento lembra-se que já foi Jesus Cristo É essa a história no fundo do ramo E num momento assim de raiva Decide foder as beiças aos Bófias Quando foge da prisão Decide que é boa ideia empenar a cabeça a um gajo que passou de malta A Bófia, que é daquela terra Não sabia que havia ali uma curva E fodeu-se, não é? Foi o carro que o caralho Isto dá-lhe tempo Para cagar na roupa que tinha E pegar num saco de batatas E fazer uma camisola A Bófia continua atrás dele, não é? Com cães e o caralho Ele tem outro flashback E lembra-se Consegue trepar paredes E começa a subir um rochedo E a Bófia vê-lo Ele então caga no rochedo Manda-se lá abaixo Pega num calhau E fode o gajo do helicóptero Calhau, não é? E começa a limpá-los um a um Pois no acampamento aparece um gajo de boina Que é o padrasto do rambo Pois a certa altura Ele mete-se dentro de uma gruta Encontra meia dúzia de ratões Tentam comê-lo Ele fode-lhes a boca Ele sobe uma escada Pois explode mais meia dúzia de merdas O rambo encontra a Bófia principal Que é a amante Do padrasto E desbunda-o com um tiro O padrasto encontra E o rambo começa a chorar Porque não sabia que o padrasto tinha amantes Pois mais para o fim O pessoal vê que realmente Aquele saco de batatas que ele tinha vestido Não é nada, não é? Já não faz parte da moda E oferecem-lhe uma gabardina